Encapar aqui a caderneta da minha filha, eu cortei dois pedaços de tecido, tá? Porque eu vou fazer ele com dois tecidos, um embaixo, liso e um em cima estampado. Peguei essa tricolinha estampada, aí eu cortei um pedaço que ele sobrasse tanto aqui pro lado, em cima e embaixo, como aqui pra cima. Tá? Pra que a gente possa depois dobrar ele pra dentro, ok? E cortei um pedaço de brim, tá? Aqui pra baixo. Mas daí você pode tá usando o tecido que você tiver, né? O ideal é que seja um tecido 100% algodão, tá? Então ele vai ficar dessa forma. A primeira coisa que a gente vai fazer é colar esses tecidos aqui na nossa caderneta, tá? Vou abrir ela aqui, ok? Vou pegar a cola branca, aquela do tubo grande extra, tá? Vou colocar aqui. E vou... Coloquei ela aqui e vou espalhar ela aqui na minha caderneta com um rolinho, tá? Pronto. Depois que você passar toda a cola, a gente vai vir aqui, pegar o nosso tecido. Vou pegar primeiro esse aqui da parte de baixo. Aí você vê mais ou menos o tamanho que você quer que ele fique. Tá? Embaixo e em cima. Aqui o ideal, ó, quando você for falar, você fecha um pouquinho pra ver o tanto que ele vai puxar por causa dessa parte que vai fechar, tá? A gente coloca aqui o primeiro. Passa aqui um pouco a mão. Daí vamos abrir aqui e vamos colocar o outro tecido. O ideal é que você passe a mão com ele fechado, tá? Pronto. Tá colado o nosso tecido, ok? Bem certinho. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar essas partezinhas aqui pra dentro. Mas antes disso eu vou cortar. Na caderneta do meu filho, ele não... Ele... Ela é bem fininha. Então aqui eu só cortei um... Só fiz um pique mesmo. Um cortezinho. Mas essa aqui, como ela é mais grossa, então você vai ter que fazer dois. Um do lado, o outro do outro. Que fique mais ou menos no tamanho desse... Na espessura desse... Dessa lateral, tá? Então, ó, você vai cortar aqui. E aqui. Tá vendo? E aí vamos cortar aqui. Ele vai ficar assim. Pra que essa parte aqui ela não corra o risco de desfiar, você passe um pouquinho de cola. Bem pouquinho mesmo. Só aqui nesse finalzinho. Pra que ela não fique desfiando, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, gente. Depois que eu cortei essas partezinhas aqui, né? Aí eu ajeitei aqui ao redor da minha capa, tá? Pra ele ficar menor. E aí eu vou tirar esses cantinhos aqui. Vou fazer isso nos quatro... Nos quatro cantos, tá? Dessa forma aqui. Que ele fique bem pertinho. Aqui dessa quina aqui do meu... Da minha cadernita, tá? E aí vou... Colar essas partes pra dentro. Ok? Então, pessoal. Passei a cola aqui e aqui. Coloquei as duas partes pra dentro, tá? Vou passar... Aqui eu puxei porque ela tava muito grudada, mas depois eu ajeito, tá? Aí vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E pregar esses dois cantinhos, tá? E vou passar a cola aqui pra grudar essa outra parte. E depois que eu fizer isso, eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de trás, tá? Então, pessoal, agora eu vou decorar a nossa cadernita, tá? E aqui você pode usar o que quiser, tá? Eu vou usar esse gripi aqui. Você pode estar usando o bico também. Aqui você pode estar usando o passafita, tá? Aqui eu vou colar o gripi. Deixa eu ver a parte da frente. Essa. Vou colocar um pouquinho aqui pra dentro, tá? Pra dar um acabamento. Ok? E vou colar ele com a cola quente. Colar ele só aqui na parte de cima dele. Nessa partezinha de cima. Ok? E aí vou colar em todo ele, em volta de todo ele, tá bom? Tá bom? Pronto. Depois que eu colar o gripi, gente, eu vou pegar esse petilho dourado, tá? Do mesmo jeito que eu colei o gripi, eu vou colar ele. Bem aqui em cima, passando por cima do gripi. Dessa forma aqui, tá bom? Vou colar um pedacinho aqui por dentro. Vou em volta dele todo e colo um pedacinho por dentro na parte de trás, tá? Pronto, pessoal. Ele vai ficar assim. Uma coisa importante é pra vocês não colocarem muita cola quente, tá? Senão ele vai ficar grosseiro aqui. Coloquem um pouquinho mesmo. Bom, aí o que a gente vai fazer agora antes de colar o nome, a coroa, essas coisinhas? Eu vou colocar a partezinha de dentro, tá? Eu cortei dois pedacinhos de papel cartão, tá? Ó, coloquei ele aqui. Medi e pra ele ficar nesse tamanho, né? Que ele cubra esse finalzinho aqui dos tecidos, tá? E que deixe também mais ou menos um dedinho aqui aparecendo do tecido da parte de fora, tá bom? Aí depois que eu cortar esses dois pedacinhos aqui, eu vou pegar um pedaço de qualquer um dos dois tecidos que eu usei ali, tá? Ou estampado ou liso. Vou colocar aqui, ó. Medi, né? E cortar esse tecido um pouco maior que o papel cartão que eu recortei, tá bom? E aí depois que eu recortar esse tecido, eu vou passar a cola no papel cartão com o pincel mesmo, tá, gente? Pronto, gente. Ó, passei a cola em todo o meu cartão. Vou colar ele aqui no meu tecido, virar pra baixo. Alisar bem aqui, tá? E aí depois que eu fizer isso, vou também, que nem fiz na caderneta, vou cortar essas pontinhas, tá? Deixando um pouquinho aqui na quina do meu papel cartão, tá? E da mesma forma que eu fiz na caderneta, eu vou colar essas partes aqui. Vou colar primeiro essas duas, depois essas duas. Ou o contrário também, tá bom? Pronto, pessoal. Depois que eu colar todo ele, ele vai ficar assim, tá? Você pode esperar ele secar um pouquinho. Depois a gente vem aqui na nossa caderneta e vai colar tanto a parte da frente como a parte de trás, tá? Aí eu venho aqui, vou passar cola em toda essa parte aqui, com o pincel mesmo, tá? E vou colar ela aqui, atrás da capa. Então, pessoal, quando você for colar a parte da frente, né, aqui... Quando você for colar essa parte aqui de trás, como é que você vai fazer? Você pode estar pegando esse elástico aqui, tá? Colocando ali no mãozinho, pode colocar ele aqui por dentro. Quando você for colar, você colar ele aqui dentro. E daí, quando você for fechar o livro aqui, você pega ele aqui e fecha aqui por fora, tá? Então, você pode vir aqui e colocar uma colinha quente, põe ele aqui, tá? E aí, colar essa partezinha aqui. Ele vai ficar dessa forma. Quando você for fechar o livrinho aqui, você só fecha ele e passa o elástico, tá? Depois eu vou fazer isso. Aí, pra finalizar aqui o nosso... Depois eu vou colar essa partezinha, né, que descolou. Você pode cortar a pórmula aqui, né, certinho. E pra finalizar a nossa caderneta, o que eu vou fazer? Vou colocar uns minuzinhos aqui, né? Vou colocar o nome da Brenda aqui. Aqui, do mesmo jeito que meu filho, meu esposo cortou no acrílico, tá? Mas aí você pode estar comprando de madeira, pintando de branco, colocando glitter. Da forma que você preferir, tá? Então, pessoal, colando o nome da Brenda aqui de acrílico, aqui colei essa coroa de MDF, tá? Com a cola quente mesmo, pintei ela de branco aqui. Fiz um lacinho de fita e queimei aqui. Vou colar ele aqui no finalzinho da minha coroa, aqui. Vou colocar esse pedacinho de manta, ui, esse pedacinho de manta de strass, tá? Aqui no meu lacinho. E tá pronta a caderneta, tá? De vacinação. Tá terminada. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal, se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.